Olá, dando sequência ao nosso estudo sobre as convergências e divergências entre a gestão pública e a gestão privada, hoje nós vamos falar desses pontos divergentes, ou seja, esses pontos que diferem tanto a gestão pública quanto a gestão privada, então nós vamos abordar cada um desses aspectos que são os pontos que realmente acabam caindo com mais frequência nas provas. Relacionado aqui à origem dos recursos, e aí são os recursos financeiros que a gente vai falar especificamente, na gestão pública a gente vê que as receitas são derivadas de tributos, impostos, taxas, contribuições, e quem é que financia então esses recursos públicos, quem é que faz com que essas receitas sejam geradas dentro da organização pública? Somos todos nós contribuintes, então os contribuintes, os cidadãos contribuintes pagam os seus impostos, as suas taxas, as suas contribuições, e isso gera o recurso financeiro para a organização pública. Por outro lado aqui, a gente vê na gestão privada que o recurso financeiro, ele vem dos pagamentos feitos por livre e espontânea vontade por parte dos clientes, e esses clientes são os consumidores dos produtos e serviços produzidos pela organização privada, esses recursos financeiros também podem vir de investidores, que resolvem aportar um capital, investir naquela organização privada, e voltando aqui na gestão pública, porque tem uma questão aqui muito importante quando fala que as receitas, elas advêm do pagamento feito por livre e espontânea vontade, então o consumidor, o cliente da organização privada, ele paga por aquele serviço, por aquele produto, de forma livre e espontânea, isso já não acontece em relação aos tributos, o pagamento ele é compulsório, então não tem muito para onde a gente fugir não, nós temos que pagar aí os nossos tributos, e esse pagamento sendo compulsório, não necessariamente a gente recebe a contrapartida direta de serviços, então um exemplo, nós pagamos a conta de luz da nossa casa, mas se a gente pega a nossa conta de luz, a gente vê que lá tem uma taxa de iluminação pública, então a taxa que eu pago de iluminação pública, que você paga, essas taxas se somam e elas capacitam a gestão pública a então disponibilizar a iluminação pública na cidade, então eu não pago somente pela luz das ruas por onde eu ando, a pé de carro ou de ônibus, eu pago pela iluminação pública da cidade como um todo, então não necessariamente eu vou passar por todas as ruas, mas eu contribuo ali, através do pagamento daquela taxa de iluminação, para que a cidade onde eu moro tenha uma iluminação pública, então é isso que quer dizer quando a gente não tem uma contrapartida direta pelos serviços que são prestados pela organização pública, mas mesmo assim a gente financia esses serviços através do pagamento dos nossos tributos. Outra questão aqui que a gente tem relacionado a um ponto que é divergente entre a gestão pública e a gestão privada é a questão da finalidade, a gestão pública ela existe para atender as necessidades sociais, então ela tem, ela existe para atender o interesse público, é para isso que a gestão pública, que as organizações públicas existem, para promover o bem-estar da sociedade. Então assim, a gente não vai entrar aqui no mérito se isso é feito, se isso não é feito, tá? Então assim, a gente precisa sempre ter muito cuidado quando a gente vai estudar a administração pública para entender os conceitos e para entender a essência da administração pública, para que que existe a administração pública? É para atender o bem-estar da sociedade, o interesse público. Se a administração pública, A, B, C ou D, faz isso ou não, isso já é uma outra questão, tá? Então isso não vai ser cobrado em prova, mas vai ser cobrado em prova qual é a finalidade. E a finalidade é o bem-estar da sociedade. Quando nós falamos da gestão privada, a finalidade da gestão privada é o lucro econômico. A empresa, aquela organização, ela existe para obter lucro. Então a sobrevivência dela num ambiente que é altamente competitivo depende desse lucro econômico. Se ela não ganha o dinheiro dela, se ela não tem lucro, ela não consegue se manter no mercado. Então é por isso que a gente diz que a sobrevivência de uma organização privada, ela depende do lucro que ela tem com os serviços prestados e com os produtos que ela oferece ali para os seus clientes. Então aqui a gente tem sempre que levar em conta também nessa finalidade a questão do custo-benefício. Aqui na organização privada existe a questão do custo-benefício. Aqui também na gestão pública também é levado em consideração o custo-benefício, mas com uma diferença muito mais do que o custo-benefício, a organização pública tem como finalidade maior o bem-estar da sociedade. Então nem sempre o que ela precisa fazer para a sociedade para atender o interesse público vai ter um custo-benefício ok. Pode ser algo que precisa ser feito que vai ser muito caro, mas que vai trazer um bem-estar para a sociedade, que vai atender o interesse público de uma forma tão eficiente, tão efetivo, na verdade, vai agregar tanto valor ali para a sociedade que a questão do custo-benefício aqui, ele nem é tão relevante assim como é relevante na gestão privada. E é relevante exatamente por conta disso. Porque ela precisa ter lucro, ela precisa se manter competitiva dentro do mercado onde ela atua. Um outro ponto aqui de divergência são os destinatários das ações da organização. Então quando nós falamos em gestão pública, tudo que é feito na gestão pública, o destino final é para o cidadão, para a sociedade. E aí exata... Vou voltar. Outro ponto que nós temos então de divergência entre a gestão pública e a gestão privada é o destinatário das ações de cada uma dessas organizações. Então na gestão pública nós vamos ter o cidadão, que é aqui a sociedade, que como nós já falamos, a gestão pública ela existe, ela tem por finalidade o interesse público. E na gestão pública nós vamos ter como destinatário das ações dessa organização o cliente. Então a gestão privada, a organização privada, ela, o interesse dela, então ela tem por interesse satisfazer o cliente. Então a satisfação do cliente. Enquanto a gestão pública, ela tem o dever de satisfazer a sociedade, o cidadão. Então aqui, na gestão pública, existe um dever e na gestão privada existe um interesse. Tanto que na gestão privada, as organizações, elas podem eleger clientes preferenciais. Então aqui, podem existir clientes preferenciais, que são chamados clientes VIPs. Enquanto a gestão pública, ela não pode fazer isso. Então assim, todos aqui devem ser tratados de forma igual. Então todo cidadão tem direito à saúde, por exemplo, à educação, a saneamento básico. Então isso é um dever da gestão pública, prover para o cidadão saúde, educação e para todo e qualquer cidadão. Enquanto na gestão privada, como é um interesse satisfazer o cliente, ele pode simplesmente a organização privada, ela pode criar clientes preferenciais. Isso pode ser feito através de planos, planos que podem ser de fidelidade, ou então baseados em nível de consumo. Então não existe esse dever de tratar todos de forma igual. pode haver aqui diferenças no tratamento de cada um dos clientes. Outro ponto de divergência entre a gestão pública e a gestão privada trata do controle da administração. Na gestão pública existe a lei, os órgãos de controle, os políticos que são eleitos e o cidadão. E esse cidadão aqui, ele tem papel fundamental aqui no processo do controle, porque ele vai fazer o chamado controle social e o chamado controle político também. Esse controle político o cidadão faz quando ele muda o gestor através do voto. Então se a sociedade ali, ela não está satisfeita com a gestão daquele político que foi eleito, numa próxima eleição ela pode mudar ali o gestor através do voto. O controle social feito através do acompanhamento das políticas públicas que estão sendo implantadas ali por aquele grupo de políticos, participação nas assembleias, nas sessões de manifestação de interesse. Então todo cidadão tem a capacidade de realizar o controle social e o controle político desde que ele tenha aí o interesse de participar, de se envolver aí nessas questões. Na gestão privada o controle ele é feito pelo mercado e esse mercado aqui a gente vai encontrar a lei da oferta e da procura e também a concorrência entre as organizações, entre as empresas. Porque nós como consumidores, se nós não estamos satisfeitos com o que é oferecido por uma determinada empresa, nós procuramos um concorrente. Então esse controle do mercado também é feito pelo próprio consumidor. O consumidor é que vai ditar ali as regras, se ele quer comprar naquela empresa, se ele não quer, se aquele tipo de produto não atende mais as necessidades dele. Então esse controle pelo mercado que acontece na gestão privada, lógico, que acontece também por questões econômicas, por questões políticas, mas o consumidor aqui tem um papel muito grande no controle da gestão privada também, quando é ele que dita as regras de consumo, tanto dos serviços, quanto dos produtos que aquela empresa oferece. Um outro ponto aqui que nós vamos ter de divergência é o processo de tomada de decisão. Na gestão pública, as decisões são mais lentas e elas são influenciadas por variáveis de ordem política. Então nem sempre a decisão é tomada e nós já falamos em relação a isso levando em conta o melhor custo-benefício. Então as decisões da gestão pública são muito influenciadas por questões políticas, por questões que vão além do fator econômico. Então as políticas públicas elas estão sempre de acordo com os programas de governo. E como que essas políticas públicas elas são implementadas? Isso vai depender de uma coisa chamada agenda governamental. Essas políticas públicas elas fazem parte do plano plurianual, o chamado PPA, quando é construído lá como toda uma política que vai ser feita dentro daquele governo, só que ao longo ali daquele mandato essas políticas públicas, essas prioridades podem ir mudando à medida que os assuntos vão tomando lugar dentro da chamada agenda governamental. Então a agenda governamental é ela que vai priorizar dentro do plano plurianual a implementação das políticas, porque às vezes num determinado momento ali da execução do PPA políticas de um exemplo assim bem simples, política para determinada questão de saúde não é uma prioridade naquele momento porque apareceu alguma outra questão que é prioridade naquele momento. Então aquela política que estava designada para ser implementada desenvolvida naquele determinado período pode passar mais lá para frente e aquela política que estava prevista mais para um futuro vem então para agenda naquele momento. Então as decisões aqui sofrem essa influência de variáveis de ordem política são decisões mais lentas porque depende de uma burocracia que ainda impera muito dentro da máquina administrativa pública e que acaba necessitando de outras vertentes ali não só às vezes do executivo mas precisa do legislativo para também acontecer então as decisões realmente são mais lentas porque existe ainda muitos níveis hierárquicos precisa passar ainda por muitos níveis ainda dentro da estrutura pública administrativa para acontecer dentro da gestão privada as decisões elas são mais rápidas buscando a racionalidade as políticas empresariais elas são voltadas para os objetivos de mercado e como o mercado ele é muito dinâmico é necessário então que as decisões sejam mais rápidas então o que a gente tem de diferença aqui é a questão da dentro da tomada de decisão é que as decisões dentro da gestão pública ela é mais lenta ela sofre uma influência de variável política e na gestão privada as decisões precisam ser mais rápidas mais racionais para poder então acompanhar a dinâmica de mercado outro ponto divergente aqui é a forma de contratação e aqui a gente bota RH que é a forma de contratação das pessoas que vão trabalhar ali nas organizações públicas e nas organizações privadas na organização pública em regra nós temos o concurso público então essa daqui é a regra para você entrar no serviço público você precisa prestar concurso público a exceção aqui são os cargos em comissão que são de livre nomeação e livre exoneração então em regra entra-se no serviço público por concurso e a exceção essa regra é que você pode sem ser servidor público de carreira você ser nomeado num cargo em comissão e começar a trabalhar na administração pública na organização privada as contratações são feitas através de recrutamento e seleção no mercado de trabalho então e também pode isso no mercado de trabalho quando a gente está falando de recrutamento e seleção externa externas quando esse processo de recrutamento e seleção é fora da empresa mas a gente também tem recrutamento e seleção interna que é um processo dentro da própria organização mesmo pode-se utilizar consultorias externas redes sociais que são voltadas para para a área profissional e para para o mercado profissional né um exemplo que a gente tem disso que funciona muito bem aí é o LinkedIn é uma forma que as empresas privadas buscam aí para contratar os seus colaboradores outro ponto de divergência aqui está relacionado a estrutura organizacional na gestão pública a estrutura ainda é verticalizada né muito verticalizada ainda e burocratizada então é uma uma estrutura mais tradicional regional existem existem ainda vários níveis hierárquicos e a estrutura ela é mais mais rígida principalmente por ser mais burocratizada ela é mais rígida então verticalizada a gente tem aqui a a ideia do organograma né aqui para a gente guardar né ainda é tudo muito verticalizado as decisões né as ordens vem muito de cima para baixo então aqui a gente tem a gestão pública né ainda é hoje em dia já existe uma tendência né a ficar um pouco mais achatada essa estrutura verticalizada mas ela ainda é muito cheia de níveis hierárquicos ainda as decisões e as ordens ainda precisam percorrer um longo caminho aí até chegar aonde precisa né e na gestão privada uma característica é a horizontalização da estrutura e ela é mais aqui está errado tá gente é mais flexível então mais horizontalizada por ser mais moderna e o poder de decisão é por ser mais horizontalizado o poder de decisão ele é mais participativo né então os colaboradores eles participam mais então há uma participação maior nas decisões então é uma tendência aí da gestão privada essa horizontalização da sua estrutura organizacional outra outro ponto de divergência muito importante e que cai muito nas provas são os limites de atuação tanto da gestão pública quanto da gestão privada na gestão pública a gente tem que só pode ser feito o que a lei permite então a gestão pública só pode fazer o que está escrito lá na lei e existe a preponderância aqui das normas de direito público na gestão privada a gestão privada ela pode fazer tudo o que não estiver proibido por lei então isso é nas provas tem muito esse jogo né das palavras e com essas frases e isso pode acabar confundindo um pouco o candidato então é preciso prestar bastante atenção e entender né o que que isso quer dizer a gente sabe que na gestão pública existem os princípios da administração pública que estão lá no artigo 37 caput da constituição federal que é o famoso limpe vou escrever aqui um pouquinho mais pra cima é o limpe que é a legalidade que matéria lá do direito administrativo também né direito constitucional e administrativo a imp pessoalidade a moralidade a publicidade e a eficiência nós temos esses princípios sendo que a legalidade é o princípio que está relacionado a essa frase aqui né de que a gestão pública ela só pode fazer aquilo que a lei permite o limite dela de atuação está determinado em lei então tudo aquilo que extrapola ao que está permitido na lei a gestão pública não pode realizar aqui na gestão privada a gente também tem o princípio da legalidade mas essa legalidade aqui é uma legalidade mais geral digamos assim que está lá no artigo quinto da constituição então a gestão privada ela pode fazer tudo que não está proibido por lei então ela pode fazer de tudo mas se tiver algo que está sendo proibido numa lei ela não pode fazer e na gestão privada existe a preponderância de normas de direito privado tá então na gestão privada direito privado e aí é direito civil direito comercial e lá nas normas de direito público a gente tem o direito constitucional direito administrativo também outro ponto de divergência que nós vamos ter entre as gestões é a forma de criação de alteração e de extinção da pessoa jurídica então como que um órgão público ele é criado alterado e extinto e como uma organização privada também é criada alterada e extinta na gestão pública a gente tem como a regra né a criação por meio de lei lá no artigo 37 inciso 19 da constituição onde vai falar aqui né que somente por lei específica poderá ser criada autarquia então autarquia ela é criada por lei e tem que ser uma lei específica e empresa pública e sociedade de economia mista e a fundação a criação de cada uma delas é autorizada por lei tá então isso aí é algo que a gente precisa ter sempre em mente né que para criação de um órgão para criação de um município né o desmembramento de municípios desmembramento de um estado tudo isso né a criação de uma pessoa jurídica de uma nova pessoa jurídica dentro do âmbito público da gestão pública é sempre por meio de uma lei seja uma lei específica criada para aquilo ou a autorização para a criação dessa nova pessoa jurídica tem que estar dentro de uma lei tem que existir uma lei que autorize a criação dessa pessoa jurídica na gestão privada as organizações privadas são criadas lá pelos seus contratos sociais né que são registrados em cartório e também cartório também na junta comercial ali do estado onde aquela organização privada quer se estabelecer e aqui nós temos né uma questão que trata aí né desse assunto das convergências e divergências entre a gestão pública e a gestão privada é uma questão do SESP para analista judiciário do STJ lá de 2018 né dizendo que tanto na gestão pública quanto na gestão privada é lícito fazer tudo que a lei não proíbe né e aqui a gente viu que isso está errado né no caso da gestão pública só pode ser feito vamos botar aqui só pode fazer o que a lei permite e na gestão privada só pode na verdade né pode fazer fazer tudo o que não estiver proibido por lei tá então aqui é uma questão que a gente vê né que a banca tentou aí jogar né um ponto de divergência como sendo uma convergência né um ponto em comum entre os dois tipos de gestão outra questão aqui é da FGV né é uma questão aí de múltipla escolha que fala que os desafios e problemas nas organizações públicas são sobre muitos aspectos semelhantes aos das organizações privadas ok com isto existe atualmente uma tendência muito forte nas organizações públicas no sentido delas incorporarem cada vez mais técnicas empregadas nas organizações privadas porém as formas de gestão apresentam algumas especificidades que as diferenciam né então as técnicas que vem das organizações privadas podem ser aplicadas às organizações públicas mas essas técnicas precisam sofrer ajustes porque as formas de gestão tanto no âmbito público quanto no âmbito privado possuem especificidades que aí começam a aparecer as diferenças então a gente tem aqui na letra A dizendo que no caso da administração pública em que tudo o que não está juridicamente determinado está juridicamente proibido né então a gente já vê aí um jogo de palavras aí que se a gente não prestar atenção a gente acaba se perdendo né a letra A a gente já vai marcar aqui que é a nossa resposta correta porque aqui essa sopa de letrinhas aqui na verdade quer dizer que a administração pública ela somente pode agir de acordo com a lei né então o que está na lei o limite de atuação do gestor público tem que estar determinado em uma lei ele só pode fazer o que a lei determina tá então aqui na verdade as formas de gestão de acordo com as especificidades de cada um diferenciam então as organizações públicas das organizações privadas exatamente por isso né porque a administração só pode agir de acordo com a lei e a organização privada pode fazer tudo né desde que a lei não proíba na letra B nós vamos ter aqui que no caso da administração privada o destinatário das ações empreendidas é o cidadão então aqui a administração privada ele diz que o destinatário é o cidadão a gente já sabe que não é o cidadão aqui é o cliente membro da sociedade que possui direitos e deveres coletivos sociais e difusos o destinatário né das ações é o destinatário que é membro da sociedade que possui esses direitos ele é é é a administração pública né que destina as suas ações para o cidadão a administração privada ela vai é destinar as suas ações para o cliente então essa essa alternativa aqui ela está errada porque no caso se a gente fosse aqui manter a palavra cidadão a gente ia ter que trocar aqui de administração privada para administração pública letra C no caso da administração pública a garantia da sobrevivência das organizações depende da eficiência organizacional e isso está errado né a no caso da administração privada a garantia da sobrevivência depende da eficiência organizacional então a organização privada ela precisa ser eficiente para ela se manter competitiva né manter a sua competitividade no mercado e isso não acontece na administração pública então também não responde letra D no caso da administração privada o modo de criação ou extinção da pessoa jurídica se dá por meio de lei não né se dá por meio de lei quando a administração é pública no caso da administração privada o que acontece é a criação extinção né alteração ali o instrumento para isso é o contrato social que é registrado lá em cartório e na junta comercial então também não responde e a letra E no caso da administração pública os recursos para seu funcionamento são obtidos por meio de pagamentos feitos por livre e espontânea vontade pelos cidadãos não é por livre espontânea vontade né os pagamentos aí feito pelos cidadãos é de forma compulsória né o pagamento aí dos tributos mesmo que a contrapartida dos serviços não seja direta e aqui nós terminamos a esse assunto né das divergências né esses pontos de diferença que existem entre a gestão pública e a gestão privada e mais uma vez né como sempre nós sugerimos que vocês recorram o nosso material teórico façam as questões das diversas bancas que nós temos para poder aprender melhor né guardar melhor os conceitos e entender como as diversas bancas tratam o assunto nas provas até a próxima a próxima